Ei ó primo, ei ó mel O dinheiro é muito As máquinas eu não estou a aguentar Atragam balanças pra contário Quem está pesado? Vamos com o trairo Acordo todos os dias sempre lhe apresenta Mata bicho sempre que me apetece Agora vou a missa party que tu queres Luar beats nigga eu não sou de blef Tenho uma baby que me ama e que me trata bem Tenho mais power que um power bank Kid numa ponta leva as ponta-pés What goes around comes around Tipo um rodapé Flow que tá um louco na fomeira a pé Crianças me adoram tipo um carousel Sempre ouvir música sem jogar o céu Se paqueras minha baby Vou acabar na gel Tua bita anda vez em lero Olíme gay man disse que não quero Nem que estejas lua eu não pelo Sei que sou um preto fofo lindo e belo Eu… 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 Acordo de manhã com um telefonema Tenho duas boas e rola de lagarta A terceira faz carinho na terceira perna Enquanto isso eu tenho putos a contar as verbas Tenho latonas a vender cabelo a negras Olho no dinheiro, o Lizzy nunca postaneja Experimenta pôr os teus dedos sujos no meu taco Tenho um talento nato que acaba assassinato O meu caro dizem que o Lizzy é iluminati O que que vão dizer quando virem no bugato? Conversas de diamantes no meu WhatsApp DMs de amantes no meu Instagram Desde que fiquei o rei de Moz Promotores ligam pra mim antes de trazer alguém pra Moz Porque ninguém pode entrar e pisar os meus Não pisem na minha casa a contar com Deus Acordo na praça e sempre faço um peito Só depois de eu rezar é que eu me sinto awake Agradeço a Deus por mais um dia Logo vou a via A tentar fazer minha forma antes de eu chegar ao stream da mamma mia Quero uma casa cool Pando pra poder ter essa casa cool Rato pra juntar é pra essa casa cool Engulo muitos sapos pra essa casa cool Por isso eu sei que um dia Vou acertar e sair da história E muitos zeros vão aumentar No fim da conta Tchau 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 Eu, 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 eu